olá Pai de Jesus para todos vocês então você aí que gosta de comidinha da roça aí vem comigo hoje fazer esse músculo aqui acebolado com essa mandioca de conserva é essa conserva já está aí no canal é para você ver o tanto da praticidade que é para estar fazendo essa essa comida eu vou fazer esse arrozinho aqui olha com essa conserva de pequi frito que eu fiz isso aí na temporada do pequi para vocês verem como vale a pena essa conserva vamos lá fazer o nosso almoço para fazer o nosso músculo essa carne assim bem gostosinha olha só é uma carne bem que tem bastante colagem é a cebola pimentão pimenta de cheiro alho ok e para acompanhar nosso músculo de panela nós vamos usar nossa mandioca aqui em conserva que eu fiz já está no canal é só um almoço rápido preparou a carne acompanha com aquela mandioca uma saladinha está feita aí a nossa a nossa refeição ok então vamos refogar a nossa carninha aqui na panela já coloquei aqui uma gordurinha de porco ó vamos colocar o nosso nosso alho e fritar nosso alho aqui ó bem fritinho vamos deixar fritar aqui já olha só já fritou agora eu vou colocar a cebola aqui ó e aqui ó vou colocar a cebola aqui ó e aqui ó e aqui ó em seguida eu venho com a minha carinha tá já cortada lavadinha aqui ó e agora eu venho com sal sal que como vai ser uma carne que ela vai ser cozida depois frita né então tem que ter o cuidado para não botar tanto sal tá vamos deixar dar uma refogadinha aí quando ela refogar nós volto bem aí agora para o nosso arroz ó sabe aquelas conserva de pequi que eu fiz no óleo olha só que maravilha hein agora aqui na panela já tem alho ó aí eu vou colocar os meus pequis que estão feitos aqui na conserva de óleo já tem novembro de janeiro já tem novembro de novembro de janeiro essa conserva já tem três meses que ele se explique desse ano vou colocar seis é só pra mim mesmo aqui agora eu vou tampar a nova net né e vou guardar aqui no armário pra você aí que fez essa conserva que os pequis sempre tem que ficar submersos aqui ó que aí dura um ano dois anos se ficar submersos o óleo aqui ó não tem é perigo de estragar beleza olha só o alho já tá aí fritando agora aqui eu vou colocar o arroz tá deixa eu fritar mais um pouquinho aqui só se vocês piquem minha vai dar você que gosta de piquem vai dar um sabor maravilhoso agora aqui agora aqui eu coloquei o arroz dá uma fritadinha aqui e joga água dá um salzinho coloca pouquíssimo sal porque o pequi já tem um pouco de sal né ó eu não gosto de comida salgada minha comida é bem fraquinha no sal agora eu já dei uma fritadinha vou colocar água certo e vamos deixar cozinhar agora agora que o músculo já deu uma refogada boa vou cobrir aqui de água e deixar cozinhar dá uma pressãozinha nele aqui de uns 15 minutos então enquanto isso vamos arrumar aqui a nossa conserva ok nós vamos escorrer ela se você quiser botar em uma vasilha e esquentar no microondas pode eu vou escorrer e esquentar na panela ok escorri passei uma aguinha para tirar o excesso de sal porque como é uma conserva a gente colocou sal né e eu gosto de pouco sal passei uma aguinha se você quiser fazer um purê aqui é só amassar também e colocar o resto dos ingredientes e fazer se não quiser é só virar aqui em uma panela e aquecer ela ali no fogo tá ou no microondas onde você quiser tá cheirosinha olha só chega bem pertinho para vocês verem olha aqui ele tem para aquecer ó eu vou mexer não porque essa mandioca ela tá muito molinha aí se mexer ela desmancha então aqui já cozinhou o músculo já tá bem molinho agora eu vou deixar ele secar aqui para a gente tá acebolando aqui nós vamos a cebola ela tem bastante cebola coitada e então um coentinho aí para dar um saborzinho agora vamos levar para a travessa beleza agora aqui ó junto com a mandioca a gente vai virar aqui dá um pauzinho para não ficar tão grande e assim ficou a nossa carne com a nossa mandioca se quiser agora é só botar num prato uma saladinha saladinha já tá feita aqui ó repolho, tomate e rucla e se quiser também comer só a carninha com a salada e o arrozinho o arroz ó ficou bem soltinho aqui ó vendo aí tá assim assim ficou o nosso rango bem típico né da roça feito aqui em tudo no fogão caipira então é isso eu espero que vocês tenham gostado se você tiver aí ainda no meu joinha deixa o joinha aí para fortalecer fiquem todas na paz e se também não for inscrito já aproveita e se inscreve agora para estar recebendo essas receitinhas aqui da roça caseira receitas de conserva cultivo um monte de coisa tá bom? então fiquem todas na paz